Coitado Coi, 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 coitado Coitado, coitado, coitado Você não acreditou, você sequer notou Disse que eu era muito nova pra você Mas agora que cresci, você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor Que só quer me iludir, me enganar, isso é calor E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar, baba Baby, baba, olha o que perdeu Baba, criança cresceu Bem feito pra você, é Agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender A nunca mais me esnovar Baba, baby, baby, baba, baba, baby Baba, olha o que perdeu Baba, criança cresceu Bem feito pra você, é Agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender A nunca mais me esnovar Baba, baby, baby, baba, baba, baby Baby, baba, 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 baby Você não acreditou, você sequer notou Disse que eu era muito nova pra você, mas Agora que cresci, você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor Que só quer me iludir, me enganar, isso é calor E pra não dizer que eu sou ruim, vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar Baba, baby, baba, olha o que perdeu Baba, a criança cresceu Tô bem feito pra você, é Agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender a nunca mais me esnovar Baba, baby, baby, baba, baba Baby, baba, olha o que perdeu Baba, a criança cresceu Tô bem feito pra você, é Agora eu sou mais eu Isso é pra você aprender a nunca mais me esnovar Baba, baby, baby, baba, baba Baby, baba, 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 baby Baby, baba, 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 baby Tchau, tchau.